E agora queria um forte aplauso para duas pessoas, porque sem eles não se podia organizar este sétimo conselho, para os novos técnicos de som, para o Alfredo e para o André, que estiveram cá ontem até às duas da manhã, já sei que foi um êxito salinário e hoje continuam a ser, deve-se a este trabalho. Pode-se preparar o Manuel Coelho, penso que é bem sozinho, Manuel Coelho, não, já não é o Manuel Coelho, então prepara-se o grupo de concertinas Os Redondos. Obrigado pela vossa presença, tenho aí a palavra para este grupo de concertinas Sons de Cascais. Mais uma vez, boa tarde, eu já estava a ficar cheio de sono, não sei se vou tocar bem ou mal, eu já estava ali a dormir, já espera que vir cá acima o palco, mas vá lá, chegou a minha vez também. Obrigados a todos pelas vossas palmas que nos vão fornecer. Vamos tocar três musicazinhas, rápidas e depressa, que é para vir-nos embora, para comer a Sons de um euro que está ali acima à espera da gente. E vamos tocar então três músicas, vamos começar com uma música que tem por nome O Pito da Maria. E vamos tocar então três músicas. E vamos tocar então três músicas. E vamos tocar então três músicas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL